E aí E aí Deixa eu ver gente Paca Paca Que jogo deixa Eu vou ir nesse cabuário Esse daqui DLC DLS Dos bonequinhos bem pequenos Eu vou postar pro Youtube Esporte aqui o nome Vamos lá Uau Nossa rapaz Anticlubes Tem um monte de clubes aqui né Deixa eu ver rapaz Uau Argentina México Os clubes do México Dos Estados Unidos Do México Da Argentina Do Brasil Da Rússia Do Portugal Do Santos Da França É gente Eu não vou usar isso né Internacional gente Deixa eu ver É de América Eu vou e deixa eu ver De cabuário eu vou Eu vou Esse daqui ó ó ó ó ó Esse cabuário é aqui Pronto aqui América Escolher Neste Aqui deixa eu ver Quantos Quantos times tem Ó Ah não Eu coloquei Dá pra Dá pra colocar o nome do time Viu? Você quer colocar o nome aí? Coloque Só ir aqui ó ó ó Nesse daqui ó Desse negocinho aqui Aí você vai Escrever o nome dos times Que você quer Eu vou colocar Brasil Porque eu coloquei Contas No lugar de Brasil né Então No Brasil É Brasil Brasil É isso Aí Brasil Pegar ele Ó Com os jogadores Contra o Panamá 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 Né gente? Atalizou as camisas né? Daqui dos jogadores Atalizou um monte de camisas Atalizou aqui Nesse joguinho De bonequinhos Bem pequenininhos Uns jogadores Bem pequenininhos Aqui 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 É o Brasil Aqui é o Panamá Você pode ver As dita artísticas A camisa Deixa eu ver rapaz Aqui Camisa 20 né Aquela aqui É da tua Da do Panamá Panamá O Brasil é o time bom É Panamá rapaz Panamá é o time bom Aqui Que é o meu nome né Que eu coloquei Daniel Meu primo Também coloquei o nome Vai correr nisso Nossa rapaz Isso que é isso rapaz Quero fazer falta Em mim É Olha o chute Juiz Foi lá né Pra pegar a bola Olha o outro mundo Desse jogador Os jogadores São tão pequenininhos São pequititicos Parece que são criancinhas né Mas criança né Uns garotinhos Da do futebol Nossa rapaz Ele passou da linha O juiz não viu O Panamá não vai marcar Isso é A A Ederson E é isso rapaz Não isso Toca Toca Vai eu Deixa eu ver Que camisa Eu sou a camisa Deixa eu ver Eu não sei que camisa eu sou Vai Olha o chute Juiz Eu defendeu Eu defendeu Para o Panamá Aqui ó Você pode ver O Brasil E o Panamá Você pode ver 0x0 Nas estatísticas Ah Você não vai pegar Nossa Já que você Esse jogo É difícil né Jogadores Ganhar né É um jogo Dificinho Os bonecos São tão pequenos Que não sabem Nem diblar Isso vai vai isso 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 Marquei aqui ó no replay E Só para lá Que golaço Ainda deu um chapéu Num golo Num jogador Do Panamá Olha lá Coderic Tem um monte de time aqui Que o Brasil pegará né Tem um monte de time Ah Ah Nizel Ah Oi Evertum Vai Evertum Pega essa bola celular celular do jogador do brasil rapaz cozinha não vai pegar alisson ali é ederson tocando isso marquinhos vai animar vai correr para você correr e pegar sua bola O que é isso, rapaz? Brasil e Panamá, né, gente? Aqui eu também vou fazer um Brasil e Panamá No futebol do vencedor Esse aqui é DLS Esse jogo aqui é DLS Jogo de bonequinho pequeno E o outro é futebol do vencedor Vou mostrar, né? Brasil e Panamá Depois é de noite Vai ter um jogo entre Brasil e Panamá Viu? Brasil, entre Brasil e Panamá De noite eu vou gravar pra vocês No futebol do vencedor Esse daqui é outro Deixa eu ver Consume, pronto Um final do primeiro tempo Eita, o que é isso? Que foi isso pro jogador Quem vai bater? Eu acho que é Diego Ai, Diego Não chuta tão forte assim Não é que nem Mazul tá na área Eu não aguento essa bola Isso Nossa, rapaz O jogador mais bom é Cauã Não é pra isso, rapaz Rapaz Calma, eu sou eu Eu que escolhi uma jogada Esse jogador aí é eu Que escolhi o nome Né? É, rapaz Eu sou o Bruno Esse jogo Mas na vida real Na vida real Eu tô bem Sem marcar Né? Sem brincar de futebol Mas, rapaz Esse jogadorzinho aqui É melhor, rapaz Não chutaço que ele marcou Aqui no replay Que vocês viram E reviram Eu vou meter forte Lá na frente Ah, não Falou tá ali na área Sauá aí Sei lá o nome desse jogador Sauá Esse jogador Era de um time Estrangeiro E veio pro Brasil Também é homem Ah, Alisson ali Tocando Tocando Felipe Coutinho Cali, rapaz E uma Danhata na área Ele vai tocar pra aqui, rapaz Vai tocar pra cá Não é, rapaz Isso Mais um Alurem Marcou, rapaz Que jogo Nossa, minha picada Olha lá Olha Eita Eita Nossa Caramba Nossa, rapaz Essa cara Essa bola Quase E aí Pra dentro Camisa 19 Né, K1 Eu sou Camisa 19 Desse time E aí Não dá Olha Olha a pancada Lá na frente Marquinhos Que carreira Nossa Isso Tocou lá Olha a carreira Dele, rapaz Ele corre, hein Esse jogadorzinho Caute Sou eu É eu Esse jogadorzinho Aqui Que eu escolhi o nome Nossa, rapaz Que jogador é esse O maior jogador do Brasil Acho que é ele Nemazinho Ainda não marcou No futebol Nemazinho Marca Ai, ele Ah, ele não vai marcar Ele vai tocar Tocalei pra galã Olha a pancada Nossa, é de rapaz Que jogadorzinho É esse Hum, belo de um golaço Como é que ele marcou Hum, belo de um Hum, belo golaço Eita, já vai acabar o jogo Ué, já vai acabar Acabou Tchau Vou postar pro YouTube Se inscreva lá embaixo Clica no inscreve-se E no sininho Nas notificações Hum Pro O O O O O